vídeo tutorial de troca da lâmpada de farol baixo do volkswagen fox nesse vídeo vou mostrar para vocês como a gente troca a lâmpada de luz baixa tá certo caso você não me conheça eu sou o jornal e este aqui o canal rn auto garage mas antes da gente ir para o vídeo tutorial da troca da lâmpada eu vou pedir para você se inscrever no canal ativar as notificações e deixar o like no vídeo vamos lá então partilha assistir o vídeo vamos lá então para troca da lâmpada vamos abrir o capô do carro para a gente acessar o farol pelo lado de dentro e aqui pelo lado de dentro vamos mostrar aqui para vocês tá e essa aqui é onde fica a lâmpada da luz alta desse outro lado é a lâmpada da luz baixa que a lâmpada que nós vamos trocar bem aqui nessa posição primeira coisa que a gente vai fazer vai ser remover esse tampão de borracha que tem aqui tampando a lâmpada só puxar que ele sai tá aqui então vamos tirar o plug primeiro a posição bem ruim é bem apertado para gente encher a mão tá aqui o plug vamos puxar ele pronto o plug foi removido deixa eu só tirar o plug aqui para o lado para facilitar agora nós vamos ter que destravar a lâmpada certo então vamos soltar aqui a trava a trava empurrando ela para trás e levantando a gente empurra ela para trás e solta ela da travinha é bem ruim é bem ruim de fazer porque a posição bem apertada pronto tá aí a lâmpada foi removida aqui a lâmpada queimada tá então vamos pegar a lâmpada nova agora tá aqui essa é a lâmpada nova é uma lâmpada h7 certo aqui a lâmpada ó ela vem com essa proteção aqui tá para evitar da gente tocar na parte de vidro no bulbo porque se a gente tocar aqui a lâmpada vai queimar certo nós não podemos tocar vamos colocar ó ela tem essa posição aqui ela tem que ir nesse sentido tá ela vai assim ó nesse sentido aqui com esse entalhe para cima certo e a gente coloca ela assim no farol tá vamos lá tá aí a lâmpada tá no lugar agora vamos colocar ali tá o plug de volta eu já botei aqui inclusive a trava certo o lugar aqui é bem ruim é bem apertado o plug é só a gente empurrar ele que ele conecta pronto o plug está colocado agora a gente tem que colocar a tampa plástica para proteger a entrada de ar de que se circular dentro do farol a lâmpada queima então vamos colocar a tampinha plástica no lugar de novo pronto tampinha tá no lugar nós vamos testar o farol nós vamos testar o farol Lâmpada substituída com sucesso Lâmpada substituída com sucesso E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto